Quebrando todas as regras de um parque inflável! Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Estamos aqui no Jump Around, que é o maior parque inflável da América Latina. E nós vamos quebrar todas as regras, não! Faça isso na sua casa ou no parque inflável, ou onde você for, tá bom? Deixa a gente que é idiota fazer. Vem pra cá, meus lindos! Estou aqui com esse povo, a Elisa, que lentista do Mall, Marcos Bruno, pra gente poder quebrar todas as regras. Lembra? Não parece que é bem barato demais. Então bora, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a maratona Camila Loures, temos dois vídeos por dia! Vem de 7, 6, 1! Ó, temos aqui duas folhas de regras e nós vamos... É só uma? Temos aqui todas as regras e nós vamos quebrar todas as regras. Vamos começar com o que, gente? Gente, ó, é proibido a entrada no brinquedo usando sapatos ou qualquer tipo de calçado. Que careta boa, né, pessoal? Muito obrigada. Bom, quem tá de sapato aqui? Eu, Linda e Aylia. Acho que essa regra é nós que vamos ter que quebrar. É. Então, vamos nessa! Uhuuu! Uhuuu! Ai, que delícia! A primeira regra! Próxima regra é proibido entrar no inflável comendo e bebendo! Pega, pai! Pega, pai! Vambora, família! Vem com o pai! Meu Deus, o barco não vai ficar lá! Vamos fazer a nossa rodinha de piquenique aqui pra gente poder comer no nosso parque infável. Uhuuu! Nosso que não é nosso! Ai, tem aí! O que é isso, gente? O que é isso? O que é isso? O que é isso, ó? Dumont quebrando regras? Sim! Gente, morais! Ele tá quebrando... Muito moral! Esse moral é na coquinha, né? Fazendo aquela coisa. Olha, gente, quebrou regras morais! Caraca! Não! Não! Ele passou da moral! Ele passou da... Aí, eu não sei. Eu já não sei qual é a lei da moral. Já não tinha. Tava quente, tava quente. Tava quente. Eu só sei que regra de cheque. É! Isso daí foi. Aê! Próxima regra! É expressamente proibido dar mortais, piruetas e qualquer outro movimento brusco que possa comprometer a saúde dos participantes! Aê! Aê! Uhuuu! Com vocês! Vamos lá! Uhuuu! 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 Próxima regra! Não é permitido a entrada no brinquedo com objetos não necessários, como óculos e celulares. Limpação! Deixa eu ler direito, deixa eu ler rapidinho. Uhuuu! 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 Unfa! Uhuuu! 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 O que que é isso? Ai meu Deus do céu! O tumor caiu ali! Regra check! Regra check! Olha as suas regras! Vamos ver se o Bruno consegue sentar aqui, hein? Vem Bruno! Vai Bruno! Vamos sentar a dona? É! Ai meu Deus! Sabe como é que se chama? Sentada mortal! Meu Deus do céu! Bom, é o seguinte! Não é permitido obstruir a entrada e acessos aos brinquedos! Legal! Vai e sai! Tenta descer! Olha isso! Quem vai subir aqui Bruno? Tentar subir por luz! Ai ai ai! Ok! Vai! Vai! Vai!! Vai! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Olha que medo! check 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 o brinquedo não pode ser utilizado sem acompanhamento de um monitor eu não sou sério não até onde vem não mais uma regra de cheque próxima regra proibido pular nos brinquedos vestido com fantasia sede aí cheque nessa daí e a próxima aqui ó não é permitida a entrada com caixa de sol o que vai fazer a daninha vai 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 A entrada nos brinquedos deve ser feita apenas pelos pontos de acesso designados. Nós temos aqui um escorregador que a entrada é aí. Só que olha onde o Dumont vai descer. Nela! Descemos quadrado. Muito bom, muito bom. E aqui é pra escorregar. E nós vamos subir. Nós vamos subir e a Glendida também. E aqui ela vai subir também. É o mesmo que eu vou matar. Mas isso é porque a Glendida tá descalça e o Marcos tá de meia. Mas é isso. Também é porque não é pra fazer isso. No caso, né, Marcos? Regra de cheque. O Bruno pegou o pé da Glendida. Gente, a gente tá caindo aqui muito. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Não dá pra ficar mais que um no mesmo lugar. Senão dá um buraco e aí a gente cai assim. E vamos pra última regra. Mas antes dela, deixa o like. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, passa a baratona. Camila Loura, estão dois vídeos por dia. 20 e 7 e 6. Sábado, domingo. Se vocês quiserem mais quebrando as regras em outro local, comenta aí o que a gente faz. E é isso. Quebramos todas as regras de um parque inflável. A última é proibido empurrar, pisar ou trombar nas outras pessoas que estão utilizando os brinquedos. E empurrei, pisei. Pensa, mas eu não. Meu Deus do céu. Caótico, caótico, caótico.